Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! MC Pipoquinha Bom, acho que essa daí é a mesma MC que a gente tava falando, eu e o Salvatore tava conversando na live que a gente fez Caso vocês não tenham visto, não sei se vai aparecer em algum lugar aqui no card, enfim Mas caso não, veja aí no canal Ele chegou a comentar dessa MC, bom, eu particularmente não acompanho nenhum MC, eu não gosto de funk Bom, sendo mais precisamente falando, eu gosto da batida do funk, eu acho até legalzinho alguns Mas quando coloca a letra aí caga tudo É verdade E bom, se tudo que ele me falou a respeito dessa cantora for verdade, então eu acho que eu vou ficar horrorizado com esse vídeo também Então eu vou ter que censurar muita coisa O último vídeo do Felco que ele fez, ele falou tanta palavra lá que não era pra falar que acabei tomando flag no vídeo Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aleações E bora ver o que ele tá mostrando a respeito dessa MC que eu não conheço, beleza? Com certeza Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia E haters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem enrolação sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu a... Alexandre Maria MC Pipoquinha Estão ficando cada vez mais criativos, antigamente era MC Pedrinho, uma coisa normal Agora é MC Pipoquinha Que mais que vai ter? MC Milho? MC Manteiga? MC Caroço? Ai, ó, o pessoal que faz funk já vai anotando, tô dando ideia aqui MC Garrafa, MC Cabeça de Porco, MC Cabeça de Rato, MC Curso de Informática Olha, arrepiei, eu não sei de nada MC Cabite, MC Megabyte, MC Gigabyte, MC Terabyte Nossa, eu tô fazendo uma propaganda do bagulho aqui, ó, 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 vocês não ouviram nada Eu, hein MC Pipoquinha Pelo que eu entendi, ele deve fazer uma coisa meio de infantil, né, o nome de palhaço É, provável Não sei nada, ele faz música Tá, deixa eu ver aqui, ó Ele, né, ela, não? Ah, não, menina Não é ele, não, é ela Agora, por que que ela colocou esse nome MC Pipoquinha? É porque ela vive... Que can... Deixa eu ficar quieto que é melhor Deixa eu ver aqui Vamos lá Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro Pois, dessa forma, a terra me comerá Do jeitinho que gosto Essa parte não é a surpresa pra mim, o Salvatore falou isso pra mim na live É Bom, é... Vem com o bigodinho de... Que minha... É terrorista Bota o bigode na minha... Eu sei muito pouco sobre a vida Eu sei muito pouco... Quanto mais eu... Eu rezo Mais demônios aparecem pra me assombrar Bom, vamos conhecer a pessoa por trás dessa... Ai, mano, fala sério, cara Uma vez que você descende ao inferno É mister que se abrace o capeta A divina comédia Vamos cantar pro bebê, pi? Vamos cantar pro bebê? Canta pro bebê Nossa, a criança viu demais Nossa, olha o zoinho dele, tadinho Ele viu a verdade Ele entendeu Ele entendeu o significado das coisas, tadinho Meu Deus do céu, olha Ela não vai voltar disso daí nunca mais Acabou Acabou a vidinha dela Acabou aí Vai ficar nesse dia Esse dia aí vai moldar a personalidade dela pra sempre Meu pai, tadinho Tava a carinha dele pensando assim Por que que eu fui nascer, bicho? Se eu soubesse que era assim fora da placenta Eu nunca teria saído Nunca que eu saia do líquido amniótico Por que que eu fui inventar de ser concebido? Tava quentinho lá dentro Agora eu tô com a MC Pipoquinha cuspindo na minha cara Os peitos pra fora cantando pelo mamar Eu fui escamado Então, assim, eu não faço ideia de como que é o show disso daqui Da tal MC Pipoquinha Nem quero saber também Vamos ver, tem um trecho aqui do show Olha só, vamos dar uma olhada No show da MC Pipoquinha Será que eles oferecem pipoca? Porque, poxa, se oferecerem Eu gostaria, sim, de ir Eu gosto Eu acho gostoso Pipoca doce eu adoro Mas eu não iria nem assim, cara Na moral Ainda bem que ele censurou essa parte Esse vídeo me lembrou que viemos do macaco Os machos desesperados pra realizar a cópula com a fêmea Afim de perpetuar os seus genes Acabam ali, se vocês notarem, entrando em uma espécie de conflito Olha que interessante É um combate físico mesmo Ele mete uma bica Que isso? Pra ver quem vai conquistar a fêmea E depositar o caldo viscoso O... Como que eu posso dizer? Começou Começou Ele vai botar todos os nomes agora O creminho é que sai do pipi É dentro da... Depositar dentro da... É da gruta Como que eu posso dizer? É... É do buraco O fétido É da fêmea Puxa, que caso Que estudo interessante E depois eles começam ali entre os três Né? Primatas Uma espécie ali de... De acasalamento De soruba Aí o que acontece? Em volta desse acasalamento Tem outros primatas aplaudindo E comemorando Celebrando Numa grande festa mesmo Satânica, né? Puxa E essas pessoas Eles pagaram pra estar ali Não foi gratuito Eles pagaram inclusive caro Eles acordaram no dia E falaram assim Não, hoje eu vou ver Um acasalamento grupal Eu faço questão Eu pago o que for primatas, né? Primatas Somos todos primatas E como se não bastasse Tudo isso Se você repara bem Se você tiver atento Uma menina grita na plateia Tira a roupa Ou seja Não tá suficiente Esse show de prostituição Eu quero nudez Eu quero nudez Aí um outro grita Eu quero secreções Arremesse secreções em mim Em minha face Arremessa secreções na gente Por favor Então, você vê Não somos muito mais Do que Chico Mano Não tá muito longe Puxa A vida selvagem É mesmo muito bela Então, esse que é o show De MC Pipoquinha, né? Gostei Se falaram assim Felca Vai ter um show De MC Pipoquinha Vamos Eu falo Puxa, cara Eu prefiro morrer Mas MC Pipoquinha Não é só show É também uma cabeça pensante Como será que a MC Pipoquinha Pensa? A gente vê os frutos Mas como é? Essa garota parece ser muito nova, cara Deve ter o que? Sei lá Pela aparência dela ali Uns 20 e pouquinhos anos Vamos montar 21 anos, talvez Sei lá As raízes dessa Linda árvore Chamada MC Pipoquinha Não sei, posso estar errado É Ai Erro meu Desculpa É Pipoquinha A gente vai ver aqui Olha só Momentos de podcast MC Pipoquinha Fala de tudo Que reside em sua alma No seu interior São coisas belíssimas Coisas puras Nossa Sai de mim Eu me arrepiei Tudo Olha, só de falar Já lembrei Já estou arrepiado Teve uma situação aí Que a MC Pipoquinha É recente Ela falou umas coisas de assédio Acabou que ela foi cancelada ali no caso Mas sai Foda-se Foda-se Eu não estou nem aí Essa é a verdade Poderia vir aqui mentir Eu não estou nem aí Pipoquinha A opinião da Pipoquinha Eles tem que experimentar Não se importar com as coisas Pessoal Vocês vão ver o bem que faz Eu não vou mentir não Não me importa mesmo Vamos ver só a nata Que só as opiniões mais fortes De MC Pipoquinha Por gentileza Nos agracie com Tamanha sabedoria De mais uma pensadora contemporânea Quem foi a primeira pensadora contemporânea Que foi aquela que fez aquele Tiro, porrada e bomba Eu esqueci o nome dela Coloque aí nos comentários Por favor Que alguém Um professor de filosofia Diz que ela é uma grande Uma grande pensadora contemporânea Então É bem provável que tenhamos aqui A oportunidade de ver Mais uma pensadora contemporânea Olha só que maravilha Delícia Você treina? Não Só senta Fério? Não, mas daí eu também Esse pipoquinha Você treina? Não Só senta Fério? Não, mas daí eu também Pipoquinha Eu tô sentado agora mesmo Inclusive Eu também tô sentado A minha cadeira Mas eu entendi o que eu quis dizer Suave Olha a língua A realidade Eu fico sentado o dia todo No meu computador Não sai nem pra fazer As minhas necessidades Tem um balde aqui embaixo Que quando eu sinto aquela vontade Eu já despejo aqui Daí eu fico trocando Tem três baldes aqui É mais fácil então Você colocar um cateter No bilolo E o outro enfiado No olho do seu Oh Conforme vai enchendo Eu vou trocando O que sobrar eu como Você pega tudo Homem, mulher Tanto faz Ah, eu pego o que me dá Aham Ah, mas ele é feio Mas ele me deu Usar com ele E aí? Você quer beleza? Chama uma top model Eu sento pra quem eu quero Senti tese Olhei pra você Senti tese Vai me comer, parça Eu? Oxe Eu não Não sou canibal? Cara, essa é a piada Mais sem graça Do mundo Cara Por que que eu fui Rindo essa merda Mano É a piada mais óbvia Tá ligado? Se bem que Eu não esperava Essa piada óbvia Do Felca Na moral Mas enfim Vamos lá Me pegou de surpresa Tá que pariu Eu acho que você lá Não sou maroma Que você não lembra Eu não lembro Como foi sua passagem Por lá Não sou maroma Eu falei que queria ir lá O empresário falou Tá bom Mandar mensagem pro teu guri Ele falou Vem aqui Eu falei Tá bom Tô indo Aí fui Já fiquei No mesmo dia Mas você chegou a ficar com ele? Não Falaram que ele tem fimose Eu fiquei com nojo É verdade É verdade ele tem fimose? Não Mano Você tava fedendo O MC Pipoquinha Tava do seu lado até agora Eu tenho fimose Qual que é problema? Se eu fosse judeu O Pipoquinha E tivéssemos uma qualidade de judeu Eu entenderia a sua indignação Mas não somos Eu tenho pele no pênis Um chicletinho Bota na boca E você menino Que não circuncisou Não fica triste não Seu pinto é bacana Seu pinto é na moral O que importa Não é a pele que você tem no pênis É a pele que você tem no seu câncer Ela chama pericárdio Ela reveste É essencial Enquanto a menina Tá vendo a pele extra Que tem no seu pênis O felcão tá vendo a pele extra Que tem no seu câncer Vem pra seita Vem larga tudo vai E vem pra seita Aqui é o seu lugar Todo mundo na seita Tem fimose também Igual você Todo mundo Inclusive o líder Que sou eu E é grande tá Se esticar Dá dois no meu Eu também É o prepúcio É a festa do prepúcio Vem pra seita Vem gente Todo mundo pode vir Eu não tenho isso Então eu acho que não posso Fazer parte dessa seita ainda No meu senhor Jesus Cristo No meu pai celestial E eu tenho uma fé imensa Uma fé muito maior Do que qualquer crítica Qualquer dedo apontado Pra mim Possa me magoar Porque a fé que eu tenho No meu senhor Jesus Cristo Ela é muito enorme Muito maior que qualquer roupa curta Que eu uso pra chamar a atenção De qualquer emocionado É Assim Quem somos nós pra julgar Jesus Cristo Jesus Cristo Disse assim Enquanto estavam se preparando Pra arremessar pedras Na prostituta Ele disse Que atire a primeira pedra Quem nunca pegou Uma outra passagem Deixa evidente Olha que interessante Que Deus prefere As prostitutas E os bandidos Aos soberbos Porque a condição De bandido Ou de prostituta Impele uma humildade Que os soberbos São incapazes de ter É assim Então é complicado né Às vezes É quem aponta Realmente tá mais cotado Aí pro inferno Do que a MC Pipoquinha Aí que tá É mamando Não sei quem Aí Dedilhando Não sei o que Deus é o juiz O promotor É só um homem Evangelizei Tá vendo Se for parar pra pensar Quando você aponta Pra alguém Se você for ver aqui Tem três dedos Mirando pra mim Se o seu polegar For meio esquisito Vai ter quatro Caraca Cai aí Mano Nunca pensei nisso Caraca O pior que faz sentido Quando tu aponta Tem três aqui Abotando pra tu Se teu dedo for assim Meio tortinho Tem quatro então Caraca Mano Transcendeu Transcendeu Na moral Se você fizer assim Vai estar mais pra lá Do que pra cá Vai mais pra pessoa Olha que bacana Que opção interessante O negócio é apontar Pros outros assim Tu vai pro inferno Assim desse jeito Daí ele acabou Ele vai ser o cara Mais foda do mundo Vai estar aqui ó Você vai pro inferno Vai pro inferno Agora se ele apontar Um Tô Dez Tum Nossa Agora se ele for Muito foda Eu não recomendo Só se ele for Muito foda mesmo O pé também Esse aqui Se ele for o cara Mais foda do mundo Esse aqui É só se ele for O cara mais foda Da humanidade Ele vai pegar E fazer assim ó Tum Isso vai pro inferno Daí acabou Ele venceu Ele vai ser o cara Mais foda do universo Da humanidade Não tem jeito Não tem nem como achar Mano Transcendeu Transcendeu Até a próxima Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Bom tá aí gente Esse daí Pô Vídeo do Felca Trazendo um pouquinho Dessa Pessoa Que sinceramente Eu não sei De que planeta Ela saiu Mano Vou te contar Cara Ai mano É muito complicado Falar desse assunto Porque a menina Ela se Autoproclamou Até de certa forma Uma cristã Não posso Até julgar essa parte Mas ao mesmo tempo Fica aquele negócio Mano É muito estranho Cara Ela Tipo Ela tem um prazer De falar Que ela realmente Gosta de fazer aquilo Dali mano E fica meio Uma parada Até contraditória Tá ligado Uma coisa é você Tipo Você fala que é cristão Você fala que crê em Deus E tal Beleza Ok Ah eu não creio Também Ok Eu respeito A sua decisão Tá na tua mão É você e Deus depois Tá ligado Mas aí você Se reconhece Que você é um pecador Você tafa Às vezes você Chega até a errar Uma coisa E você fica mal Com aquilo Você vai Pede perdão a Deus Ora a Deus Fala com Deus Pô esse daí É o show de bola Que a Bíblia ensina Mas a menina Ela não parece Que ela é desse tipo Tá ligado Ela faz essas paradas Que ela fala Com prazer Porque eu sento mesmo Que não sei o que E se me deu tesão Vou e faço E aconteça E tal E mano Sinceramente assim Eu não vejo uma honestidade Em relação a isso Tá ligado Agora falando da parte aqui Que ela disse Tem uma fé gigantesca Em Jesus e tal Em relação a isso Eu não tenho como julgar Porque só Deus sabe Do coração dela Tá ligado Então que infelizmente A atitude Acaba falando um pouco Ao contrário disso A gente que é Mero mortal A gente não tem a mesma Visão de Deus A gente não consegue ver isso nela Com as coisas que ela fala E faz Tá ligado É tipo Ela tem prazer De fazer aquilo E você vê Que ela tem prazer De fazer Eu não conheço ela E pelo pouco Que foi mostrado aqui Ela mostrou Que de fato Ela gosta Daquilo dali De fazer Aquelas Pocharia Vamos falar outra coisa Mas assim É complicado É um negócio Meio zoado mesmo Porque só Deus sabe Do coração de cada um Tá ligado Deus sabe do coração dela De repente ela tá sendo honesta Mesmo em relação a essa parte Então é ela e Deus Em relação a isso aí Ela que vai prestar conta com Deus Sobre tudo que ela faz Ou deixa de fazer Agora Que é um negócio Que eu nunca vou Tu pode ter certeza Que eu nunca vou Nunca vou perder meu tempo E ir num show De uma pessoa Que fica falando E fazendo esse tipo de coisa Tá ligado Eu particularmente Não gosto de muvuca E muito menos De um ambiente desse tipo Quem gosta Paciência Não me chama Mas eu respeito Se você vai Aí é contigo Tá ligado Mas que é bizarro É bizarro Mano Que garota bizarra Meu Deus Gente é isso Vou ficando por aqui Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo Tá bom Espero que vocês tenham Curtido o meu react Não se preocupe Que eu estarei trazendo Mais vídeos pra vocês Eu ainda vou fazer lives Com vocês aqui no YouTube E também na Twitch Eu tô prometendo Já tem um tempo já que eu não faço Apenas um show Tô doido pra voltar A ver apenas um show com vocês Mas eu vou ver direitinho Como é que eu faço De repente eu tô falando isso aqui Mas eu já fiz Porque eu tô gravando esse vídeo Aqui no sábado Acho que eu vou botar Esse vídeo aqui na segunda-feira Muito provavelmente Talvez domingo ou ontem Eu tenha feito a live Eu não sei Mas o link aí Lá da Twitch Tá na descrição Tá bom E também Só aguardem que eu vou fazer A live também Mas eu tô tentando Dar um gás aqui Em off mesmo Nos vídeos que ainda faltaram Talvez quando vocês virem Alguns vídeos sendo postados aí É porque eu vi em off mesmo Não vou deixar pra ver em live não Quero chegar na live já Pra poder Vocês pedirem na hora também Sei lá Mas aí eu tenho que adiantar Os outros vídeos Mas é isso gente Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu